Vamos agora falar do Luan, meio atacante do Vitória, jogador que está chegando ao Rubro Negro para assinar um contrato de dois anos e estou ao lado do Adson Piedade aqui, juntamente com ele, não analisando o contratado. Se você não é inscrito no canal do Dinâmico, se inscreva, deixa a tua curtida, meta de 3.500 likes para esse vídeo aí, ó, e compartilha também, beleza? Alô, Adson Piedade, um abraço, irmão! Um abraço, Anderson Matos, torcedor Rubro Negro, Dinâmicos, Dinâmicas, agradecendo a Deus novamente para analisar aqui no nosso quadro. Luan, né, um cara que eu sou fã do futebol dele, sempre fui e, claro, entendo que ele tem dois anos sem jogar, sem demonstrar com qualidade o seu futebol e o Vitória fez uma contratação para tentar resgatar esse nível do atleta. Espero que o Vitória consiga, Matos. Eu tenho escutado muita desconfiança quanto ao Luan, sabe, Adson, porra, rapaz, será que vai se recuperar aqui mesmo? Ah, aqui nada, vai começar a passar férias. Ah, mas é só balada. E eu me lembro que ele, tipo assim, quando eu leio isso, eu digo, cara, o cara tem um contrato de produtividade, ele precisa jogar, ele tem 30 anos apenas, ele precisa se recuperar, dá tempo de se reconciliar com o futebol. Enfim, são algumas coisas que eu penso quando eu leio os comentários. Bom, o Luan, de 30 anos, Adson, destro, meia, atacante, estava no Grêmio na última temporada, esse jogador da tela, para você, torcedor, aí, tá? A gente traz a informação do jogador Luan. Eu quero saber de você, meu querido Adson Piedade, na sua opinião, foi uma boa contratação? Arriscada a contratação? Qual a avaliação que você faz a respeito do Luan? Matos, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, e o torcedor vai dizer, pô, Adson, mas você não gosta do futebol do cara e tal? Ah, eu gosto, mas futebol é business, é dinheiro, né? Futebol não é profissional, então, Luan tem dois anos sem jogar futebol em alto nível. Mas eu fui ver os termos do contrato, então, eu entendi, o Vitória vai tentar resgatar o jogador, tá com um contrato de produtividade, talvez com um valor fixo aí baixo, para o nível de Luan. E aí eu passei a entender e aceitar a contratação, porque somos sócios, e como sócios, nosso dinheiro também está no fogo do clube. A gente consome materiais do Vitória, a gente é sócio, então, a gente realmente, dentro daquela palavra sócio, ajudamos o Vitória. E aí, a partir daí, a gente traz a principal característica do jogador, do Luan, né? Que, eu confesso, não sabia nem qual era, assim, a função, posição dele, por conta que o Grêmio ali de Renato, no último texto, flutuava muito. E Luan, você vai ver no mapa de calor, ele flutua demais. E aí, eu vim pegar os lances dele de 2023, para poder relembrar aquele velho Luan, que eu sempre gostei, inclusive indicava ele para o Ascomvilla, da Inglaterra, para poder levar ele naquelas fases dele lá de 2017 e 2018. E aí, fui ver treinos dele de campo reduzido no Grêmio, tal, e vi que ele é meia central. Agora, é um cara que funciona muito em times que, assim, que dê liberdade para ele jogar. Porque ele vai buscar a bola no volante, ele vai dos lados, ele vai com o segundo atacante, ele entra pela beirada, é um cara que flutua e isso confunde muito a marcação do adversário, tá? Então, essa é a principal característica dele, assim, de movimentação. E, de termo de técnico, é um cara muito inteligente, muito técnico no último texto ali, de associação de jogo, de tabelas, de visão para deixar o cara na cara do gol. De último texto, de muito refino, aquele drible que tira o cara e finaliza, boa finalização com a perna direita, com a esquerda, até de cabeça também. Então, o Luan, em termo de técnico, é um cara acima da média. E como é meia central, eu acho que essa é a aposta do presidente para a camisa 10, um cara que gosta de ser protagonista. Vitória não poderia trazer um meia que gosta de ser coadjuvante, né? Vitória tem que trazer um meia que goste de ser protagonista, que tente carregar o time, ajudar a puxar mais a sua habilidade para ele e decidir. Então, o Luan é um cara que sempre foi assim quando esteve no áudio. E o Vitória vai tentar, com isso, resgatar o jogador. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. O Vitória vai tentar resgatar com o contrato de produtividade. E a gente torce que dê tudo certo. É, você falou sobre protagonismo ou não. Eu soube que o Daniel não deve vir, viu, Watson? Enfim, mas vamos aguardar, né? O tempo vai dizer aí se o Daniel virá ou não. Eu acho que não vem mais, tá? Vamos ver, enfim, o vídeo é sobre o Luan. Ô, Watson, trazendo agora aqui alguns números com relação ao Luan, informações, melhor dizendo, o Luan passou por Grêmio, Corinthians e Santos e agora é do Esporte Clube Vitória. Trazendo agora informações, na temporada de 2023, ele fez 13 jogos, sendo 4 como titular. Marcou um gol e deu uma assistência. Juntando 22 e 23, ele tem uma média de passe certo de 89% por jogo. E no terço final, de 82% por jogo de acerto, né? Obviamente, essa situação aí do jogador Luan. E a gente traz aqui, inclusive, agora o mapa de calor do atleta. Você pode ver aí que ele, predominantemente, fica bem centralizado no meio campo. Às vezes volta para pegar a bola, etc e tal. Eu já mostrei para o Watson, apesar desse mapa de calor, que foi feito aí pelo nosso querido Jorge Rivas e trouxe para a gente, né? Claro, de acordo com o Sofa Score, né? Trazendo aqui o crédito. Mas, Watson, essa situação do Luan. Eu falei com você ser arriscado ou não, você me respondeu. A pergunta é, qual a média do Luan para Baiano e Nordeste? Olha, Matos, eu entendo o seguinte. Você trouxe aí os números, né? Você viu o índice de acerto dele. E, ainda assim, assistindo o treino dele, se percebe que ele está sem confiança. A bola está, tipo assim, queimando o pé dele ainda no estreito lá do Grêmio. Mordendo também. Se percebe que ele também deixou de se focar no futebol nesses últimos dois anos. Porque o jogador de futebol, a bola é o instrumento de trabalho dele. Em casa, onde ele for, ele tem que estar com a bola do lado do braço. Brincando, tocando na bola sempre. Porque você vai aumentando a sua intimidade com ela. E a gente percebe que o Luan perdeu um pouco de intimidade. E, mesmo assim, o índice foi bom ali para os minutos que ele entrou e jogou. E os passos que ele acertou, 22, 23. Então, para o baiano, mesmo com esse nível ainda baixo de intensidade. Eu acho que isso que ele tem que entender agora. Que o futebol de 17, 18 exigia uma intensidade. Hoje exige uma intensidade muito maior. Uma dinâmica muito maior. Se ele conseguir, com o Kaminura, ajustar essa parte física de intensidade. E o mental dele, sentir a alegria de jogar aqui e a torcida resgatar esse atleta. No Campeonato Baiano, é nota 9. É um cara que é acima da média de técnicas e gosta de ser protagonista. O time precisa de jogador assim. Que tenha coragem de ser protagonista. Então, com o Campeonato Baiano resgatado, o Luan, é nota 9. Aí a gente vai entrar no Campeonato Brasileiro com outras circunstâncias. Já que trata de um atleta diferente, diferenciado. Você acha que o rendimento dele, Adson, no Brasileiro, vai passar muito pelo que ele vai apresentar no Baiano Nordeste? Da entrega física, da entrega técnica e comprometimento durante esse período inicial do ano? Demais. Demais porque é quando você vai ganhar confiança que você pode fazer o que gosta. E levar dificuldades para os seus adversários e ser feliz. Então, se ele conseguir isso no Baiano, aí ele vai para aquela nota 7 na Série A do Brasileiro. Por quê? Porque ele tem dois anos sem mostrar, então ele entra ainda como 7, podendo subir a média dele. Porque é um cara experientíssimo em Série A do Campeonato Brasileiro. Então, meu querido Adson, piedade, trazendo à tona para o torcedor rubro-negro, no contexto geral. Qual a média que você traz para a contratação do Luan, que tem esse contrato aí, podendo ir até 2025? Como é produtividade, eu vou dar a média geral 7. Uma excelente média. Como produtividade. Eu fiquei preocupado, pensei que era uma contratação de dois anos, um salário lá em cima e um cara que precisa ainda voltar a jogar bola. Mas como é produtividade, é média 7. Eu arriscaria recuperar o Luan. Está aí a opinião do Adson, piedade, nosso querido camisa 10 e faixa. Então, para que ele volte a jogar futebol e recupere o brilho dele pelo esporte. Só para concluir aqui, Adson, o Andrei Sanches, ex-presidente do Corinthians, em entrevista ao Benjamin Mucho, do Benjamin, trouxe à tona o seguinte. O Luan perdeu o irmão dele. O irmão dele foi morto, foi assassinado e era muito próximo do jogador. E isso deixou o atleta muito desnorteado. Essa entrevista foi dada, se eu não me engano, ano passado. Se eu não me engano, foi ano passado, quando ele foi para o Grêmio. E aí o Andrei falou, só que o Luan não queria ir ao psiquiatra, ao psicólogo, para se recuperar disso. E no Grêmio, eu tomei conhecimento, conversando com o Kaique, goleiro lá do Grêmio. Posso citar o nome, porque graças a Deus foi uma coisa boa. Kaique falou para mim assim, Anderson, ele vai ajudar o Vitória. Está muito focado, é muito bom de grupo o Luan. Acho que ele vai ser uma boa contratação. E isso me deixou um pouco mais esperançoso quanto ao Luan. Você trazendo agora a sua análise, eu fico mais ainda. Então, aguardemos que ele tenha recuperado-se psicologicamente para conseguir render física, técnica e taticamente no Vitória. Anderson, meu irmão, suas considerações finais sobre esse reforço do Vitória? É isso, né? Defensivamente, a gente não tem muito o que falar de Luan. Não é um cara que entrega ali defensivamente. Agora, se você passar para ele, que é para ele parar a jogada, quando passar por ele, ele pode fazer isso. Derrubar o cara, fazer logo a falta, entendeu? Mas perseguir, fechar espaço e tal, não é com o Luan. Eu acho que vai se preparar um sistema para resgatar Luan. Então, ela vai precisar disso. Preparar um modelo de jogo para resgatar Luan. Se for dar muita informação a ele de defensiva e tal, eu acho que não é por aí. Essas são minhas considerações finais. Pessoal, obrigado por estar conosco até esse momento. Deixe a sua curtida no nosso vídeo. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Compartilha com o povo aí nos grupos, tá? Esse vídeo. Valeu, Atos. Até o próximo vídeo, irmão. Valeu, Matos. Até a próxima. Abraço, pessoal. Tchau.